Música 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 Todos os ovos negros, eu me assinarei O céu que está no dia, nem que eu sou o direito De todo lado vai, eu morarei Eu não quero ir, a este lugar Eu não darei Eu não darei O céu que está no dia, nem que eu sou o direito De todo lado vai, eu morarei Eu não darei 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 Amém. 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 Amém.